Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Zamba Responde Direto da Pista E é isso galera, muita gente vem me perguntando no meu Instagram Aqui ó, arroba Felipe Zamba E nos comentários aqui embaixo Qual é a diferença do Dark Side pro Farside Então eu vou explicar rapidamente pra vocês qual é a diferença do Farside pro Dark Side O Farside são as manobras que você pula de um lado pro outro Pro lado que não é normal, de Soul Blade, por exemplo Um Soul normal, você pula desse lado e encaixa o Soul e sai Então isso é um Soul Grind, perfeito Agora se você tem o caixote aqui, em vez de você pular do lado certo dele e dar o Soul E pular desse lado, isso é um Farside Isso é um Farside Farside Soul Entendeu? Então é assim ó Soul Plate, manobra de Soul Plate Sem ser de Top Side Que o Top Side também é Soul Plate né Sem ser de Top Side Pulo do mesmo lado, encaixo o Soul, é Soul Grind normal Pulo do lado ao contrário E passo por cima do obstáculo e dou o Soul Isso é o Farside Soul E aí o Dark Side é o Dark Side Seria as manobras de Top Side Por exemplo assim, eu vou e dou um Top Soul Eu vim do mesmo lado, sai de inglês é lado, vim do mesmo lado e encaixei o Top Soul Agora se eu vir, em vez de ser do mesmo lado e eu vir daqui, é um Dark Side Top Soul Até errei o Dark Side Top Soul porque essas de Top Side eu acho bem difícil, manobras simples Eu acho bem difícil dar de Dark Side Vale lembrar que esses Dark Side de Top Side, muita gente aprende Top Side dessa forma Pega um caixote, em vez de vir e pular de Fish Brain daqui, a pessoa vem de Dark Side e começa aprendendo Fish sabe Pula e aprende, aí a pessoa começa a fazer o mais difícil na minha opinião Aprende a dar Top Side de Dark Side Vocês entenderam então? É básico Farside, manobras de Soul Plate Não é bem manobras de Soul Plate que deve falar São as manobras básicas, sem ser de Top Side E o Dark Side, manobras de Top Side Fechou galera? E é isso, foi um Zamba Responde bem rápido Mas eu tô afim de fazer um Zamba Responde maior Você pode deixar aí, ó Então, nos comentários desse vídeo A sua dúvida Eu vou tá tentando responder todo mundo Que tiver ao meu alcance, beleza? Eu aguardo vocês, até o próximo vídeo do canal Com a camiseta da Mais Patins Que é sexta-feira às 10 da manhã Música Música Música